Porque a gente falou sobre redes sociais, mas eu queria falar sobre o Jornal Nacional também, né, então hoje a gente tem o Jornal Nacional dizendo que Bolsonaro de fato vai participar ali de uma entrevista com os presidenciáveis e essa entrevista acontece no dia 22. Qual a avaliação que você faz sobre essa entrevista? Eu conversava com o Fernando Brito agora, né, ali em 2018 eu lembro muito bem da entrevista que ele deu para o Jornal Nacional, em que ele falou sobre kit gay, né, mostrou ali aquele livretinho, enfim, aquilo foi bastante marcante na época. Ele conseguiu aproveitar aquela entrevista para fazer campanha de fato, mas eu acho que esse discurso não cola mais, mas claro, quero te ouvir sobre. Qual a sua avaliação sobre o que pode ser essa entrevista de Bolsonaro no Jornal Nacional? É, primeiro acho que a gente precisa entender, assim, que do ponto de vista de uma rede de televisão que tem uma tradição, e aí eu não estou nem fazendo juízo de valor, né, mas que tem uma tradição. Fazer entrevistas com os presidenciáveis, é, excluir o Bolsonaro a priori não seria uma boa estratégia. É, eu não sei exatamente, né, quais serão, como vai ser a postura do Bolsonaro agora, porque é muito diferente, né, a postura dele, ele tem um telhado de vidro imenso que ele não tinha na época, mas o que me preocupa é que se ele for mesmo a entrevista, essa é uma questão, porque ele pode ter confirmado e ele pode desmarcar em última hora e não ir, se ele for, se ele for, é, qual que é o grande questão que hoje a gente precisa olhar a comunicação como um ecossistema? É menos importante, nos dias de hoje, a entrevista em si com começo, meio e fim, que vai ser veiculada e vai ao ar, ao vivo, no Jornal Nacional. Isso hoje, infelizmente, tem menos importância do que a edição que os seus aliados, que a sua estrutura de comunicação vai fazer para tirar de contexto pílulas e usar isso a favor dele, ou contra o Lula, ou sei lá, como que eles vão fazer. E eles não vão fazer isso só com a entrevista do Bolsonaro, eles vão fazer isso com todas as entrevistas e eles já têm feito, né, Eu acompanho alguns grupos bolsonaristas por ossos do ofício, eu não sei quem, tem estômago para fazer isso, mas eles já fazem esse tipo de coisa. Então, quando a gente olha, eu acho que as candidaturas, eu acho que a candidatura do presidente Lula vai ter que prestar bastante atenção nisso também na hora de prepará-lo para essa entrevista, é que essa é uma entrevista cujo propósito hoje é ser editada, só que ao invés de ser editada pelo próprio Jornal Nacional, como aconteceu em 1989, ela vai ser editada com foco nas redes sociais, para explorar aspectos positivos a favor do candidato e aspectos negativos contra o outro candidato. Então, infelizmente, Thalita, é disso que se trata hoje, essas entrevistas na televisão, é o subproduto que ela vai gerar, né, mas eu acho importante que ele vá, eu espero que a bancada esteja preparada para enfrentar, caso ele vá, né, e temos que ver como é que vai ser, né, é difícil falar antes, né, porque a gente sabe, né, Thalita, também que as perguntas, elas são direcionadas, a Globo é experte em fazer isso, então na eleição passada, a gente sempre, em outras, onde aconteceram esse tipo de entrevistas, a gente sempre percebeu o viés que era usado nas entrevistas contra o Lula, contra o Haddad, né, então isso é uma coisa também que eu espero que a gente fique atento e pressione a emissora, né, para que eles evitem viés, hoje o poder das redes sociais, então eu faria, assim, uma ação na rede, Globo, não, evite o viés nesse momento tão importante da vida do país, nas perguntas aos candidatos, né, o viés do interesse privado particular de uma emissora de televisão que eles sempre apresentam, é claro que isso é o ideal da minha parte, mas não custa dizer. Mas perfeito, a gente fica nessa expectativa, né, para ver o que vai ser, porque de fato é uma rede aberta, que tem um protagonismo importante, e é claro, a gente quer ver qual vai ser a repercussão dessa entrevista. Renata, sempre um grande prazer te receber, pena que o nosso tempo foi um pouquinho curtinho, mas, assim, vamos já marcar próximas conversas para a gente continuar discutindo esse ambiente de redes, de TV também, né, durante campanha presidencial. Um beijo enorme para você, bom final de semana, viu? Beijo, Thalita, obrigada, bom fim de semana para todos. Tchau, 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 tchau.